Ar de Lousa, Ar de Lousa é o nome do meu dominal, Ar de Lousa Ar de Lousa, Ar de Lousa é o nome do meu dominal Ardiloso Ardiloso É o nome do meu dominó Ardiloso É o nome do meu dominó Ardiloso 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 Caralho Foi? Foi? Você tá cheio de pedra, meu amor, meu filho Duas quinas Duas quinas, você fez aí, mano? Duas quinas, eu bato, caralho